Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Everybody Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over Trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tô de volta aqui com a nossa série De Resident Evil 7 E a menina tá aqui, hein, pra gente conversar com ela Tá ali sentadinha vendo uma TV De boas, mas Vocês comentaram muito, muitos de vocês Comentaram duas coisas, a primeira, pra eu diminuir Um pouquinho a facecam, eu diminuir um pouquinho Tá? Não muito, porque a gente tá em vídeo, galera Então, acho interessante deixar um pouquinho Grande, live talvez eu diminua mais Mas em vídeo tá tranquilo, outra coisa que vocês Pediram, foi pra eu tentar voltar um save Porque eu deixei duas caixas pra trás E gastei dois tiros Desnecessariamente com a nossa pistola Então eu voltei um save Que é bem nesse local aqui, tá? Ó, não tem a pistola Então a gente vai ter que descer lá Vai ter que pegar a pistola Vai ter que lutear aquela parte ali É rapidinho E eu espero que não tenha monstro, né? Atrás dessa porta A gente vai voltar, beleza? Então Não dá dislike, Over Voltou, como assim? Vocês mandam Vocês pediram Eu obedeço Tô fazendo, beleza? Vai ser rapidinho Vamos pegar a pistola Vamos fazer mais um save ali Tentar pegar Duas caixas Que dá pra estourar Que vocês falaram Que eu nem vi as caixas Eu vi uma, eu lembro Mas eu não tinha como estourar Depois eu gastei o tiro Eu fiquei no desespero Enfim Vambora! Então já deixa aquele like maroto Aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Vamos tentar bater os 10 mil likes E partiu Porque aqui tinha uns 3 bichos Aqui dentro, né? Eu tô com medo Vamos devagar aqui Ok Tem ninguém aqui, hein? Tem ninguém Só vamos Eu lembro que uma caixa tá aqui, ó Galera, ó Ó, uma caixa amarelinha Show Aqui acho que não tem nada Aí agora A gente tem que ir lá pegar a pistola, mano Primeiramente a pistola Já pra vir estourar essa caixa aí Fechou? Então vamos lá A pistola tá na sala aqui do canto Se eu não me engano Só que eu tô com medo Que tenha bicho aqui, velho Devagar Tem nada aqui, não Partiu Só vamos Aê Olha lá Pistolinha Show Duas balas, certo? Só que a gente não vai gastar Essas balas agora, não Vou nem salvar, tá? Vamos direto aqui Só rezar pra não Spawnar bicho na nossa frente Porque às vezes acontece De eles aparecerem de novo aqui Ai, ai Dois Volta, volta, volta Meu Deus Fecha Aí como que eu faço? Mano, já deu um infarto Aqui já É bom voltar nas portas Eles dão uma sumidinha Mas ele vai cair do teto Na minha frente Quer ver? Tô ouvindo barulho, cara Ah, já apareceu ali Vamos pegar o que tem aqui, mano E vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Aqui é da onde a gente veio Aqui é a cozinha Que tem um bichão aí dentro A gente já pegou os itens daí Essa Porta trancada Vamos fechar essa aqui Porque nasce um bichão aqui dentro E aqui A gente Tem outra caixa Vocês falaram Foi do lado de algum lugar Que eu li um livro Vocês também comentaram isso Aqui eu li um folhetinho A gente já leu isso no vídeo passado Então não vou ler de novo Ok Eu não lembro de ter lido isso Guia do Cruzeiro do Rio Amazonas A beleza do Lago Negro Só falta a doença ter vindo da Amazônia Eita Eu não lembro disso também, não No vídeo passado Não tem nada Ok Opa Olha Eu Olha Oito balas Nossa Agora eu tô feito Ah mano Deixei várias coisas pra trás Obrigado galera Vocês são muito lindos Vocês são top Olha a caixa aqui galera O livro tá aqui Que eu li já No vídeo passado também E agora a gente estoura essa caixa Primeiro socorros Show de bola Estamos bem melhor Do que da outra vez agora Inclusive Ó Beleza Será que eu uso esse negócio? Acho melhor não, né? O que tinha de item A gente já pegou Agora vai ter um bicho aqui, né? Ai meu Deus Vamos passar na Varado aqui, mano Varado, varado Ah, o bicho vai na porta, velho Sacanagem, né? Vamos fechar aqui Ver se ele some Às vezes some Às vezes some Às vezes some Agora sim eu vou fazer um save aqui, galera Pra garantir Beleza Agora estamos no novo episódio Oh meu Deus Que beleza Entrar nas portas Os bichos some Isso é bom Senão eu ia gastar bala Com esse bicho aí Desnecessariamente Outro comentário que eu vi Mas foi no Facebook A galera falando Que eu falo muito desgraça E que desgraça É uma palavra muito feia E meu Deus Galera, é só uma palavra Não estou falando palavrão Sabe Eu sei que tem pessoas mais velhas Que ficam implicando Com essa palavra Mas eu vou tentar diminuir, tá? Vou falar Nossa, que susto Horrendo Meu Deus Bom, lá pro quarto andar Não dá pra subir, tá gente? Então Vamos já falar com a menininha aqui Da sequência na história Vai lá Será que eu já meto Pico-bala? Não dá nem pra mirar nela Não Tá, bota O quê? Por que? Você precisa se lembrar Para que nós possamos ser uma família Você quer que eu... Ah, você quer que eu ponha a fita no negócio Ó Achei que dava pra salvar aqui Bom, eu sou o Zé Lutinho, minha filha Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas coisas primeiro Vai que... Vamos fazer... Você também pode fazer fisioterapia? Pra lá Pra cá Que doideira, velho Beleza Tô com medo Ah, você nem é tão assim Assustadora, tá? Fita de vídeo antiga Meu Deus A gente vai agora fazer o que aqui? Será que a gente vai controlar? Acho que todas, né? A gente controla todas as fitas 5 de outubro de 2014 8 e 37 Vamos até uma conquista ali, hein? Alan Você está ficando pior Ela deve ter... Infecti-me durante o ataque E eu estou muito longe de sair Ele tem um relógio igual ao que o Ethan estava, hein? E a vida dele está mal É minha culpa que ela saiu Sim, é sua culpa Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer Ela não atacou você? É parte do seu protocolo de imprimência Eu não acredito que isso está acontecendo Aqui Aqui Abre-a Ela tem o seu sangue, Sam Você encontra ela Você fixa isso Ok, Evie Onde você está? Tá, eu tenho que ir atrás da menina Ok Munição pra metralhadora A gente agora tem a metralhadora E uma faca Nossa senhora Aí eu vi vantagem Vamos ler isso aqui Divisão de operações especiais Diretor Alan Droney E supervisora Mia Winters É legal Gostei disso Relatórios recentes sugerem que Se Evelyn continuar na localização atual Ela corre grande risco de roubo Por organizações oponentes Suas ordens, portanto São de transferir Evelyn Para nossa filial na América Central Para custódia Até aviso posterior Durante a transferência Cumpra os seguintes protocolos Haja como os guardiões adultos de Evelyn O tempo todo Para evitar suspeitas Gerencie os sinais vitais de Evelyn Com o códex de genoma Se a missão for comprometida Descarte Evelyn What the fuck Caraca, como assim? A história ficou muito louca do nada, velho Tipo Caraca, ela não é só uma babá Tipo, ela é uma agente Não sei se é que Supervisora, do jeito, né? O que a gente tem no baú? Nada Beleza Nossa, como assim? Que reviravolta, mano A gente tem que fazer Qual é a nossa missão? Encontrar ela só Tá, o reloginho Acho que dá para vocês terem uma ideia Que está verdinho, né? Se não Comenta aí Que nesses momentos Eu Eu inclino a cabecinha assim Vambora Eita Tá, vou ter que mudar aqui, galera Não tem jeito Senão vocês não vão enxergar Os números exibidos Mostram a distância para o alvo Depois eu volto para baixo Tá, a gente está bem perto Ok, mas Sério Tem muita coisa para a gente olhar aqui Eu estou com vontade de Olhar Meu Deus Peraí, peraí Esse elevador está parado Ou está descendo E para o outro lado ali O que que tem? Tá, aqui a gente está distanciando Fechou É que eu quero dar uma olhada A gente está no segundo andar Que a porta estava trancada Aqui também está trancada Pelo outro lado Tá De qualquer maneira A gente vai acabar chegando nela É, por ali não ia dar Trancada pelo outro lado Não posso por nada aqui Eu estou vasculhando, galera Para não deixar nada Para trás Beleza? Temos ervas aqui Tem mais um negócio desse Que eu não faço ideia Do que seja Ok, ó Coletes Ó Itens Suplementos Suplementos é bom Um para treta só, né? E a gente voltou para o outro lado Beleza E aqui tem aquela porta lá Grandona Do outro lado Aqui a gente vai apertar É melhor verificar o resto Do andar primeiro Beleza Então provavelmente A gente tem que ir naquela Porta de madeira Grandona lá Ok Mas Pelo menos Não deixei nada para trás Então vamos embora Caraca Eu estou de cara, velho Ok Mais munição aqui Mais suplementos É Parece que a coisa ficou preta Não é mesmo? E suja Subir? Subir aonde? Ah, dá para subir aqui Mas eu volto para o outro lado só? Ué Onde eu estou? Ah, estou no mesmo lugar? Não me entendi Essa agora Está aqui Eu não vou conseguir abrir, né? Vamos por aqui Meu Deus Ela está vomitando 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 Muito mais em excesso De sua massa de corpo Oh, ótimo Nós vamos ver Muitas mais De suas amigas Se isso continua Tudo bem Nós temos que encontrar E rapidamente Isso está chegando De aqui Acredito Também Agora Vamos embora Eu quero entender O que a gente vai fazer, mano Porque está muito estranho Isso aqui Bom A gente vai para o elevador Agora é isso Essa porta deve continuar Tranquilo Ai meu Deus Sai Puta Que arma fraca, mano Eu vou na faca Que é mais rápido Tá louco Uma arma ruim Muita bala Mas pouco dano Será que eu volto aqui Para falar com ele Não, né? Vamos para o elevador Eita Ela foi para o S2 É isso? Não Um Eu acho que foi, né? Aí está voltando Para cá agora Ah Vá cagar, velho Que susto Oh, louco Como assim? Tomei um dano Desnecessário, hein? Desnecessário Vamos lá Ah, eu posso ir no Não, dois eu estou, né? Só posso ir nesses dois Tomei um dano Totalmente desnecessário Eu posso apertar outros? Não, né? Tá Ai, meu Deus Eu estou sentindo o barco balançando Ah, beleza Ah, mano O bicho vem para cima Com toda a fúria, né? Ah, vai se ferrar Muito fraca essa arma, mano Olha isso Eu estou morto já Muito ruim Muito ruim Eu não tenho nada, velho Nossa Eu preciso achar alguma coisa Para poder me curar Eu posso usar a erva direto? Posso Cura um pouco Nossa Horrível essa arma Na faca é muito mais rápido Olha lá Puta merda Nossa É do grandão ainda Ai, meu Deus Vou ter que dar tiro na perna, velho Correu? Ai Morre, demônio Aê É É mais negócio Destrói a perna e mata Destrói a perna e mata Só que a munição já foi, né? Embora Toda Como que eu abro essas coisas aí agora? Bomba de controle remoto Meu Deus Tá tenso demais Munição Boa Nasceu um vagabundo ali já Tá Sua perna já era, né, amigo? Aí você se ferra aí, né? Podia conseguir dar uma facada Em você daqui, né? Ia ser tão lindo Vamos pegar esse vagabundo Ô, louco Ele vai pular Não, não pulou Agora ele vai Hiro Tenso, hein, meu? Com essa arminha é muito tenso E aí, amigo Você tá bem? Não, né? Nossa, ela tá matando Todo mundo, velho Já Ah Ai, todas essas portas aí, meu Chegamos, hein? Alan Eu acho que ela está no outro lado da porta Mas eu não tenho uma chave Procurem desligar o lock Você está no nível de baixo, certo? Chegou o nosso lago Tá Pra onde? Pra cá? Pra cá Tá aumentando Como que eu vou fazer pra entrar aqui? Ah, não Aqui tá aberto Opa Boa Vamos ver Aparece bicho aqui não, mano Aparece não Beleza O que que é isso? Agente corrosivo Tá O que eu vou fazer é o seguinte agora aqui, né? Vamos Combinar com esse Fazer um Uma cura boa E Esse agente corrosivo dá pra pôr aqui? Ah Todas as outras portas Eu tenho três Eram quantas coisas dessas? Eu podia voltar pra tentar abrir as outras, né? Acho que eu vou fazer isso, galera Porque Será que não tem item bom lá atrás? E a gente precisa ir na frente? Tinha porta aqui pra trás Não tinha não? Dessa? Acho que tinha uma Eu vou lá Se faltar agente corrosivo depois Ferrou Mas acho que Pelo menos uma aqui Nossa Eu jorei que algum bicho desse nasceu do meu lado Era aqui, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Fala que o Over é burro Beleza Várias bombas Tinha mais dessa lá pro começo Vale a pena voltar? A gente tem dois agentes Eu acho que tinha mais dois lá no início Vale a pena voltar? Ó Quase que não vejo a munição Eu vou falar pra vocês que eu vou voltar Esse é o jogo, né, galera? Se você não fazer essas coisas Vai ficar perdendo A parada Será que vai voltar certinho? Espero que dê tudo certo, galera Tem espaço? Tem espaço pra caramba Vamos lá Vai dar, vai dar Vai dar boa, vai dar boa Tenha fé Tenha fé Eu tô no andar certo Opa, esse é outro andar Não, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Tá, é Tinha dois negócios desse aí Um era aqui Se eu não me engano Não Era aqui, né? Era esse aqui Que vai provavelmente abrir essa porta E tinha outro aqui dentro Se eu não me engano É isso mesmo? Aqui, ó Vamos ver Várias bombas, hein? Várias bombas, hein? Eu tô com seis dessa bomba Aqui é tudo pra pegar bomba E tinha essa outra caixa aqui Vou usar o último Se tiver que usar mais lá Ferrou-se Várias bombas Beleza Provavelmente a gente vai usar muito dessa bomba E isso vai ajudar bastante, hein? Olha que beleza Que maravilha Vamos voltar lá, galera Uh, comenta aí embaixo o que vocês acham Fiz certo ter voltado aqui Gastado os itens? Já comenta aí Porque se eu precisar de mais desse negócio corrosivo Eu acho que eu me ferrei muito, né? Ah, ó Os andares não estão funcionando, ó Então, realmente Dá pra selecionar Mas não dá pra ir Agora, vambora Só vamos Esse jogo tá incrivelmente bom, né, velho? Incrivelmente bom Não deixei... Bom, se tiver mais algum desse Ferrou Essa corda aqui Até achei que poderia dar pra pegar, né? Tamo bem de munição Foi muito bom ter voltado Na moral Ó Quase que eu deixei a ervinha ali Pra trás A gente pegou... Não, não pegou mais nada Foi aqui, né? E a porta lá já tá aberta Só vamos Só vamos Dá mais uma olhada boa Pra ver se eu tô deixando nenhum item aí É aqui Ai, ai O jogo deu muita bomba pra gente Sabe? Não vai ser nada bom Atrás dessa porta Não Imagina Ixi, bugou o negócio, hein? Tá, pra cá tá diminuindo Trancado Ó, voltou pra cá? Ó, ela lá Ixi, ixi, ixi Ixi, ixi Ixi, ixi Ixi, ixi Ixi, ixi Faz isso não, meu O que aconteceu? Sim, mas ela se derrubou Ela está fazendo mais amigos, Alan Essas coisas estão em todo lugar Eu te disse Estou bem? Você está bem? Você está só Apenas se acertar Apenas se torna a outra E a outra Vem 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 Ah, beleza Um sem perninha Ai, meu Deus Ok, dois sem perninha Fechou, hein? Vem Ô, louco. O bicho pula pra caceta, velho. Morreu? Morreu. Vambora. Nasceu mais um aonde? Isso. Juro pra vocês que eu ouvi o barulho de mais um nascendo, velho. Cadê ela? Eu tô ficando longe aqui. Como assim? Ah, ela tá correndo. Ah! Vai! Estoura a perna do demônio. Bora, 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 bora. Sai, 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 sai. Não, não. Ah, agora ferrou muito. Sai, sai. Eu não posso usar isso. Ah, ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Ah, vai se ferrar, mano. Deixa eles virem aqui. Peraí que eu acho que dá pra dar o dibre. Vai dar pra dar o dibre, hein. Caiu ali o bobão. Vem, vem. Falou. Falou, falou pra você também. Falou. 20 balas. Se aparecer mais um... Esquece. Esquece. Vai ser na faca. Ô, menininha. Não faz isso comigo, não, meu. Vai aparecer um quando eu abrir o elevador. Quer bater uma aposta? Perdemos... localização dela. Não, 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 não. Ai... Ó, tem um buraco aqui, hein. Fala pra tu. Três. Vambora. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabia. Esse buraco tá... Cadê o sistema de segurança de segurança de segurança de segurança de segurança? Tem sido engajado. Cadê o brother? Não tá mais aqui. Evie está lá em cima. Ele não vai atender. Não tem nada no baú agora. Alan, onde você está? A gente tá muito ferrado. Ok. Ela está lá em cima. Provavelmente a gente não vai ter como sair daqui, né? Ó, a mesma revista de novo. Abre a porta. Ah, filha da mãe! Ah, azedou, 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 azedou. Eu vou morrer. Como, cara? Como faz com esse... É possível prender bombas nos inimigos quando agarrá-los? Bomba de controle remoto, tá? Ai, senhor. Ela vai ligar de novo. Ai. Também vou assustar. Alan? Alan, onde você está você? Tá, vai falar em cima. Então, vambora. Mano, como que eu consigo fazer isso? Não vai dar pra usar isso aqui. Vai pra porta. Oh, meu Deus. Olha, ele vai me dar um sustão de novo aqui, ó. Ó, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vai, sai. O que eu faço, gente? Ó, menos pior, menos pior. Ah, beleza, beleza. Ok. Ok. Aqui, a porta tá aberta. Lá em cima ela tá. Voltamos pra sala de onde a gente começou a assistir o vídeo, hein. Vamos dar um stop nesse filme, mano. E aí, cara? Ué? E aí, beleza? Você tá bem? Você tá bem? Como você chegou aqui? Onde está a TV? Ela está sem controle. Sem as tratamentos, ela está deteriorando. E aí... Bem, é uma coisa boa, já estamos morrendo. Não diga isso. Mas ele tá, mesmo. Fazer o quê? Ela acredita na você? Aquela pequena garota que nunca acredita... Ok, pera... Evie, não, Evie, Evie! Ellen, escute! Ela está tentando tomar controle, você tem que lutar dela! Evelyn, desculpe! Desculpe, agora! Não se preocupe! Menina, é... é má, hein? O que que rolou aqui? Ela infectou a gente, né? O que é isso? Sei lá... É pra cá que a gente tem que ir, né? Agora não dá pra vir bicho, porque agora a gente está muito ferrado, muito ferrado mesmo! O início, cara! O início! Que louco, que louco, que louco, mano! Ethan... Você era certo. Eu menti com você. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que... Se você percebe isso... Deixe... 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 Deixe que você me conhece... Tenha uma boa vida! Que... Nossa, velho! Que... Surreal, surreal! Não esperava isso! Não esperava isso! Muito bom! Muito bom! Ah! Ah! Só faltava! Ixi! Ela começou a arregaçar agora com tudo! Não esperava isso! Ah! Ah! Ela vai chegar para mim. Ah! Ela vai ser assim... Muito bom Muito bom Lembro, lembro, lembro Não, Evie Não podemos ser uma família Você fez isso mesmo, Mia Era só falar que queria ser a mamãe dela, velho Era só falar que queria ser a mamãe dela Tá, não preciso me curar Opa Ah não, tá bom Tá Bom, agora sim a gente pode fazer um save aqui E galera Top Agora eu queria que vocês comentassem aí Quem conhece o jogo, sem dar spoiler Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma postagem Não, não vou fazer nada Comenta aí embaixo mesmo Eu vou deixar um comentário aí Fixo no topo Então quem sabe Quem conhece o jogo Responde esse comentário Que fica mais fácil Pra eu localizar Se eu Tivesse salvo a Zoe E não a Mia Eu teria feito outra história Completamente diferente disso aqui Porque se for, galera A gente vai fazer essa parte Provavelmente em live Eu vou fazer um Eu vou tentar resguardar o save Daquele momento aqui Eu vou até pesquisar Pra gente continuar daquela parte E poder E salvar a Zoe E ver o enredo Depois disso Ou uma ou duas lives Não vai ser em vídeo Talvez Porque ainda quero fazer As DLCs E tudo mais Então comenta aí embaixo Você que manja do jogo Se eu salvasse a Zoe Essa parte da história Ia ser diferente Não ia acontecer tudo isso Eu não ia ver Tipo Esse Essa lembrança Da Mia Comenta aí Por favor Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Vamos tentar bater os 10 mil likes E galera Comenta qualquer coisa Eu sempre estou lendo Inclusive no último vídeo Vocês comentaram também Que o monstro Que eu derrotei lá Quando eu estava salvando A Mia e a Zoe Era o Jack E não o Lucas Era o pai delas Eu não me atentei Nas falas dele Depois eu assisti Vi que realmente era ele Acontece galera É igual a mochila Que eu não peguei na mansão Vamos ver se a gente consegue Pegar ela de novo Mas enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau O que é isso?